Pois é, pessoal, olha a ideia da galera, hein? O pessoal tá querendo agora o imposto do Pix. É lógico que iam ter essa ideia. Você achou que não iam ter essa ideia? É evidente que iam ter essa ideia. No Brasil, meu amigo, qualquer coisa que faz sucesso automaticamente é criminosa. Então, o Pix fez sucesso? Temos que taxar isso daí, né? Automaticamente é o que o pessoal tá pensando. E pior, sabe quem é que tá querendo isso daí? São empresários. É, empresários do pior tipo, né? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por o retorno do Peter de Sunguinha, duplo JP Costa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. Aqui no Brasil, contratar gente é um absurdo. Vocês sabem, né? Simplesmente, eu sinceramente, eu acho que deveríamos erguer estátuas em praças públicas a qualquer pessoa que tenha a coragem de aqui no Brasil assinar a carteira de outra pessoa. Porque é uma insanidade. Não tem lógica nenhuma isso. Ninguém, só a pessoa pancada da cabeça ou então muito corajosa mesmo com duas bolas deste tamanho assina carteira aqui no Brasil, né? Eu tô fora dessa. Nunca mais. Cara, meu amigo, se eu tiver que morrer de fome, eu morro, mas não assino carteira de ninguém. Então, o que acontece nesse caso? Existe aqui no Brasil uma medida que foi tomada lá atrás que é a chamada desoneração da folha de pagamentos. Então, é o quê? Tem um monte de impostos e encargos para as empresas que incidem sobre a folha de pagamentos. Aí o pessoal falou, caramba, o governo tá taxando o emprego. Tá, né? É assim que funciona o governo. O governo taxa a sociedade como toda, né? E aí eles tiveram a ideia de diminuir esses impostos que incidem sobre a folha de pagamento das empresas para justamente estimular as empresas a contratarem mais gente, né? Eu acho que deviam também começar a botar algum tipo de droga na água porque é só assim para as pessoas terem coragem de contratar alguém no Brasil. Mas, enfim, o que acontece nesse caso? Essa desoneração é o que garante o nível de emprego atual, que já não é essa maravilha toda porque continua sendo muito caro contratar. E essa desoneração beneficia só 17 setores específicos. Tecido, não sei o que lá, não sei o que lá. Enfim, alguns setores são beneficiados por esse troço, né? Só que é um temporário. É um negócio temporário. Foi feito lá atrás para resolver a crise. Nem sei qual crise que foi feita para resolver isso lá atrás. E aí o pessoal agora fica prorrogando esse prazo do temporário. E o problema é o seguinte, né? No que acabar esse benefício, e você sabe, o governo Lula quer roubar mais a sociedade, então tem tudo para acabar, de fato, no dia 31 de dezembro deste ano de 2023, esse benefício. Essas empresas vão provavelmente demitir muita gente. Vai aumentar o desemprego no final das contas porque ficou muito mais caro você contratar gente. Então, aí qual que é a saída que esses empresários estão vendo? Eles estão fazendo a seguinte proposta para o governo. Ah, por que a gente não faz uma CPMFzinha pequenininha de só 0,11% e coisa e tal, inclusive para as movimentações pelo PIX? E daí, como o governo vai receber essa grana, ele mantém a desoneração da folha de pagamento e aí você acaba com essa pressão para demissão, facilita a contratação e coisa e tal. E já está o pessoal cantando essa pedra aqui. E o pessoal aqui levanta bem que há muita resistência no Congresso a aprovar a CPMF. Eu acho que o Congresso não aprova a CPMF. Acho que não aprova, mas não sei. A gente não sabe o nível de pressão que o Lula vai ter para essa coisa aí. Mas isso daqui, mas essa é a ideia. Então, aí, ou seja, o que aconteceria? Acabaria com esse tratado atual de desoneração, faria uma desoneração ampla para todo mundo, mas aí teria a CPMF para o pessoal pagar. Cobraria um imposto diferente. Para as empresas, seria bom, mas seria ruim para a sociedade como um todo. Por quê? Porque agora todo mundo iria pagar esse imposto da CPMF no PIX, o imposto do PIX. Ou seja, se você for mandar um PIX de R$100, você pagaria 0,11, ou seja, você pagaria R$0,11 de PIX. Pode parecer pouco, mas para para pensar. Você manda para cá, manda para lá. Qualquer negociação que você faz com o PIX, você estaria pagando 0,11% dessa negociação. Ou seja, no final da... E lembra, 0,11 é alíquota inicial. Você sabe que imposto não tem ombro, meu amigo. Depois que entrou a cabecinha do imposto, o resto, acabou, vai tudo. Entra a coisa toda. Depois amanhã vai ter um problema, vai ter uma crise, não sei aonde. Ah, temos uma crise, o governo está em crise. Precisamos, vamos aumentar a CPMF só para 0,2%? Vamos aumentar para 1,3%? Vamos aumentar para 5%? Só para resolver essa crise, depois a gente volta ao normal antes? E lógico, nunca mais volta. A gente sabe como é que é. Vocês sabem como é que é, né? Então, ou seja, isso é o que eles estão tentando fazer passar aqui. Eu acho que isso aqui vai passar? Não, não acho que vai passar. Mas isso daqui ilustra muito bem o fenômeno que eu falo para vocês sobre reforma tributária. Não seja a favor disso. Toda reforma tributária é ruim. Não importa a melhor intenção do mundo. Ah, não, vamos simplificar impostos. Ah, vamos diminuir imposto. Não esquece, você vai se ferrar. Sabe por que você vai se ferrar? Sabe por que eu vou me ferrar? Porque a gente não tem poder de pressão nenhuma lá no Congresso. Olha o que está acontecendo aqui. Sabe por que é isso daqui? É o que eles falam aqui. Não, é porque as empresas se reuniram e estão fazendo um lobby para isso acontecer no Congresso. Imagina quantos lobbies vão ter nessa reforma tributária que o Lula está fazendo de um monte de empresas. Grandes empresas vão contratar lobistas para fazer lobby. Ah, mas no Brasil não existe lobby legalizado. Mas tem o lobby informal, né? Existe isso, sempre existiu, vai continuar existindo. O que é o lobby informal? O lobby informal não necessariamente é ilegal, tá? Você pegar, você como uma empresa, contratar uma pessoa para essa pessoa ir lá para Brasília e ficar conversando com os deputados, tentando convencer o deputado a votar num projeto que te interessa, isso não é ilegal. Você tem o direito de contratar uma pessoa, a pessoa tem o direito de conversar com o deputado. E se ela conseguir convencer o deputado, o que seria ilegal seria se essa pessoa virasse para o deputado e falasse, olha só, aprova essa lei aí que eu separo 100 milzinho para você, aí seria ilegal. Mas assim, mas em tese, meramente ele ir lá e falar, não, olha só, essa lei seria boa porque favoreceria isso, favoreceria isso. Olha como é que eles fazem aqui, olha aqui, olha só, é ruim porque onera a contratação formal, vamos facilitar, vamos manter a desoneração. A desoneração atual é desigual, beneficiando apenas 17 setores. A desoneração é provisória, então vamos lá. Aí aqui, já está aqui, deputados da frente parlamentar do empreendedorismo já estão fazendo lobby para passar isso daí. E é isso que eu falo para vocês. A reforma tributária, ela pode até começar bem. Ela chega no Congresso muito bem. Ah, vamos simplificar os impostos, vamos manter a carga tributária, não vai ter nenhum aumento de imposto e coisa e tal. Mas o que vai acontecer uma vez que ela esteja lá no Congresso? Vai vir, toda reforma que vai mexer em imposto, algum município em algum lugar vai ganhar menos imposto. algum Estado em algum lugar vai ganhar menos imposto. O que esse governador desse Estado vai fazer? Vai começar a falar com os deputados do Estado dele, olha só, não pode passar isso aí não, desse jeito não pode, senão eu vou perder dinheiro, eu não posso perder dinheiro, está prejudicando aqui o meu Estado, então, deputados do meu Estado, por favor, dão um jeito aí de bloquear isso daí, ou então de aumentar essa alíquota para o nosso Estado, mexer aí, bota uma gambiarra qualquer para a gente voltar a ganhar dinheiro aqui. E aí, pronto, os deputados vão fazer isso, porque tem um poder de pressão muito grande, as grandes empresas vão botar lobby lá, vai todo mundo ficar, não, puxa para cá, não, puxa para cá, não, puxa para o lado de lá. Sabe quem é que não tem essa capacidade? Sabe quem é que não vai ter nenhum mísero lobista falando no ouvido dos deputados por ele? Sou eu, é você, é quem paga essa porcaria de imposto no final das contas. Somos nós que não vamos ter nenhum lobista lá no Congresso para garantir que essa porcaria dessa reforma tributária não vai prejudicar a sociedade como um todo. É o que acontece na prática. É por isso que toda reforma tributária é ruim. Ah, os tributos no Brasil são insanos, paga-se muito imposto, é muito complicado, concordo, 100%. Só pode piorar, não tem como melhorar, então não faça a reforma tributária. Temos que ser contra a reforma tributária. Não pode, porque a gente, o nosso lado, não vai ter ninguém lá para ficar chorando lá no ouvido do deputado, olha só, não pode, vai pagar mais, vai onerar a folha de pagamento, vai onerar a contratação formal, não vai ter ninguém do nosso lado lá. E aí adivinha quem vai tomar no cu nessa porra? É a gente, lógico, evidentemente, no final das contas. Já está vendo aqui um exemplo disso. Já estão se movendo para botar uma CPMF, esse troço, para aliviar o lado das empresas lá. E daí? E o resto do pessoal? Vai ter as outras grandes empresas também. Você acha que a indústria automobilística não vai ter um lobista lá para falar também? Não, não pode aprovar esse imposto aí, porque esse imposto aí vai encarecer as coisas para a indústria automobilística, então não pode, vamos ter que demitir muitos funcionários e coisa e tal, e vão convencer os deputados. Não, não vamos aprovar desse jeito porque vai ferrar a indústria automobilística. E assim vai, vai todo mundo puxar para o seu lado? O único que vai se ferrar nessa história toda é que não tem ninguém lá puxando para lado nenhum que é você, que sou eu, que é a galera aqui de baixo. Pois é, esse que é o problema de reforma tributária. Diga não à reforma tributária, qualquer que seja. Não importa que seja uma boa reforma tributária que simplifique, que diminua, sempre vai dar merda. Deixa do jeito que está. É o menos pior possível. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite os nossos sites indicados na tela. Tchau.